Tanto que aprendi de amor Com a companhia, hoje eu gosto demais Sabe que até falta ele me faz Sabe que eu tentei não compreender E dei pra relembrar as coisas, mas pra esquecer Tanto que aprendi de amor, tanto e daí Na hora de fugir, não me senti capaz Quero que me sobra dele a mim A boa companhia, a vida que ele traz Força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar também me tira a paz E a emoção Sub-bubi, sub-bubi, sub-bubi Vai-a-vá-vá, vai-a-vá-vi Vai-a-vá-vá Vaso-ve-ve Vai-a-vá-vá Vaso-vá-vá Força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar também me tira a paz E a emoção E a emoção